Seu Francisco trabalhou praticamente toda a vida como mecânico Desempregado há um ano e meio e em busca de uma oportunidade Hoje, ao invés de uma oficina, seu destino regularmente é o Cine É o período maior que a gente está desempregado, né? Dificuldade aí, nem diária, nem bico a gente não está encontrando aí Quando aparece o bico, né? Que quase não está aparecendo, a gente faz, né? Quando não tem, a gente mantém em casa, como eu falei antes A esposa mexe com um posteiro de roupas, quando aparece, ela faz Quando não tem, a gente tem servir de outras formas, um lanche, alguma coisa assim Para ir se mantendo, né? No trimestre encerrado em dezembro do ano passado A taxa de desemprego no país ficou em 11,6% Atingindo cerca de 12 milhões de brasileiros Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE O levantamento mostrou ainda que a taxa representa uma estabilidade Frente ao trimestre móvel encerrado em novembro E um recuo de 0,3 ponto percentual em relação ao terceiro trimestre Com experiência de quase 20 anos na área de construção civil Seu Antônio atualmente faz parte desta estatística Há um ano sem emprego, hoje o sustento da família Depende do salário da esposa, que é professora Está sendo muito fácil, não, para a nossa situação aqui Trabalhar na área da civil, está um pouco difícil, né? Cada dia que passa, está ficando mais difícil a situação nossa Aí a gente tem que correr atrás, tem que pintar alguns serviços aí Fazendo uns bicos, né? Em 2018, a taxa média de desocupação foi de 12,3% Uma queda de 0,4 ponto percentual em relação a 2017 Que fechou em 12,7% O Brasil encerrou o ano passado com 116 mil desempregados a menos No comparativo com o quarto trimestre de 2017 Economistas estimam que a criação de vagas com carteira assinada Deve manter a trajetória de expansão em 2019 Para quem busca recolocação no mercado de trabalho A expectativa de conseguir o tão desejado emprego é grande A gente está com a expectativa sempre das melhores, né? Uma expectativa aí que venha a melhorar, né? Piorar do que o que já está, né? Fica mais complicado ainda, né? A expectativa é que melhore ainda Os trabalhadores estão na esperança que possa pintar mais a vaga de serviço para a gente, né? E aí a gente tem que esperar Fazer o que, né? Está difícil